Fala amigos do canal Dedbus, mais um vídeo se iniciando nesse canal, agora a movimentação das 5 horas, 5 e meia mais ou menos, até a noite, e temos aí o Expressa Damantina, o carro que estava mais sendo procurado pelo canal, e finalmente, estamos aí registrando para o canal, então nós temos um DD da Transnorte, mais um DD, que ao todo, conseguimos pegar 4 DDs, está aí para vocês, o Expressa Damantina, carro top demais, mais uma vez, 48, 900, está indo para Espinosa, o Adamantina, eu acho que é Guanambi, São Paulo, ou é São Paulo, Guanambi, via Belo Horizonte, via Montes Claros, e o DD Sertão ali, é Belo Horizonte, Montes Claros, acabou de chegar, tá, tá, agora é só aguardar, saída da Damantina, né, Belo Horizonte, São Paulo, É isso aí, o DD, o Transnorte, o Sertão, mais um DD registrado aí, no canal, Condembro de Amém. Amém. De Montes Claros para Espinosa. Amém. Lá vem ele. Expressa da Matina. O esperado do canal. Olha aí. 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 Entender. Onde já na Holmberg. percebemos aí, olha aí? Olha aí. de montes claros para Capitão Enéas, ou é de Capitão Enéas a montes claros. Capitão Enéas, ou é de Capitão Enéas, ou é de Capitão Enéas a montes claros.